Ah, vamos sinar O que você quer fazer? Não, por que você quer fazer? Pau, eu quero dar um cheio. Só um cheio. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Vamos lá. Olha... O que você quer deixar? Mas está aqui na canal. Avaldo. áticas para a canal. O que você quer fazer? choana, chém balce? Avaldo. Adiós. Veja. Droga. Não, 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 não.